Vou fazer uma cesta para colocar lembrancinha. Vou utilizar um círculo de 17 cm. As laterais da cesta vai ser 54 por 6 cm. A alça vai ser 54 cm por 2 cm. Primeiramente, eu vou pintar esta base com a tinta PVA na cor branca. Vou pintar apenas a lateral da cesta com a tinta branca. Mas antes, já se inscreva neste canal, deixe o seu like e já agradeço por assistir o vídeo até o final. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.